Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês solicitaram? E muita gente pediu, né, aqui no YouTube mesmo e no direct para estar trazendo como que eu faço o passo a passo para postar, né, colocar a capa do YouTube. Então, eu vou trazer essa dica para vocês e algumas outras a mais, tá bom? Já peço a você que ainda não está inscrito aqui no canal que se inscreva, deixe um like, comente e que compartilhe com as pessoas que você ama, tá bom? Então, vamos para o vídeo? Eu deixei ele em segundo plano, então eu clico nele e clico aqui no meu YouTube. Aí, do jeito que está aqui, geralmente eu já subo ele, venho aqui em próximo e enviar. Venho aqui no YouTube Studio, venho no vídeo que eu quero, clico aqui na canetinha, a imagem, para colocar a imagem eu clico aqui na canetinha e venho em imagem personalizada, é imagem personalizada, é miniatura personalizada. Clico nela e escolho a imagem que eu quero e ajusto o tamanho correto e seleciono. Eu venho aqui em playlist, clico e eu procuro minha playlist que eu quero. A minha que eu quero selecionar é make, porque eu estou falando de maquiagem. Aqui em tags eu venho colocando mais ou menos como as pessoas poderiam procurar, tipo, tutorial de maquiagem, passo a passo, maquiagem básica, maquiagem para o dia-a-dia, o dia-a-dia, e venho colocando, né, e sempre dando enter, que é para ele ficar assim. Depois eu venho aqui em privado, clico e vou colocar programado. Eu quero que ele seja publicado hoje, às 6 horas da noite, beleza? Mas se eu quiser programar ele para qualquer outro dia, eu consigo, tá? E o horário também. Quando eu colocar aqui, vamos supor, dia 27 e der um ok, vai aparecer o horário em que eu quero publicar, então eu venho dando ok. Mas eu quero que ele seja publicado hoje mesmo, então eu deixo aqui, dou um ok, e o horário de 6 horas. Bem, como eu já tenho na minha descrição, então eu vou pegar de lá, tá, a descrição. Na descrição, geralmente eu coloco assim, eu venho, pego o que tá embaixo, clico aqui novamente e venho aqui, ó. Eu sempre pego esses links aqui, eu copio, né? Então, eu venho em seguida aqui no que eu vou postar daqui a pouco, clico na canetinha, clico em descrição e colo. Aqui embaixo, eu falo um pouquinho dele, tá? Do que eu estou falando no vídeo, então eu vou colocar, né? Ó, meus amores! Hoje, fiz uma maquiagem... Básica. Bem rápida. Para quando vocês estiverem com pressa E sem tempo de fazer aquela maquiagem... Mais pesada. Ponto. Aí, na linha, eu coloco assim, espero que gostem. Beijos da Wilma Carla. E, geralmente, aqui eu sempre informo alguma coisa. Por exemplo, tem um projeto para esse mês. Já deveria ter dado o início, só que precisa comprar algumas coisas. Então, não deu para realizar esse mês. Ficou faltando comprar algumas coisas, finalizar outras coisinhas bem... Tá faltando pouca coisa. Então, eu vou dar início mesmo no mês de fevereiro. Se Deus quiser, no início de fevereiro. E vou divulgar ele no próximo vídeo. Vou falar melhor dele para vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Um beijão. E até o próximo vídeo. Já se inscreva aqui no canal, tá? E agora, gente, né? Para finalizar. Eu venho aqui na setinha. Clico em salvar. E pronto. Eu consegui colocar o meu vídeo. E ele já vai estar certo. Geralmente, eu sempre ponho mais tags, tá? Então, depois eu vou vir colocando. Foi mesmo para ser mais rápido esse vídeo. Então, meus amores. Essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, deixa um like. Comenta e compartilha. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.